Fala gente, hoje vai ter gameplay? Não, mentira, mas vamos ter um jogo aqui que é o jogo do especialista. Os outros dois barbichas e o Marcos Castro falarão sobre um tema que eu vou pegar na internet e eles serão especialistas sobre esse tema. Um deles vai estar falando sobre o tema e se algum dos outros discordar de alguma das coisas que ele disse vai tocar essa campainha e vai dizer por que que discorda ela acaba de disparar mais uma vez ele vai dizer por que que ele discorda do que ele estava falando e eu vou julgar essa argumentação pra saber quem continua com a palavra. Quem estiver com a palavra ao final de dois minutos de jogo é o campeão do jogo do especialista que vale esse troféu imaginário. Especialista? Sim, estamos aqui. Muito bem, vocês têm dois minutos pra falar sobre Peru, Marcos Castro. O Peru é um animal que ele está em vários países em várias regiões do mundo inclusive na América do Norte e ele é um animal muito utilizado em traduções como ação de graças. A festa de ação de graças que ocorre no último fim de semana Daniel? É que o Peru não é utilizado, né? O verbo seria abatido. Ele é abatido dentre outras coisas. Pode continuar com a palavra, Daniel? Bom, o Peru é abatido porque a tradução do Thanksgiving exige que a família coma um peru, né? E as pessoas sempre gostam mais da coxa do Peru. A coxa do Peru é... Isso é um gosto pessoal colocado aqui. Eu, por exemplo, gosto do peito. Muitas pessoas podem gostar da asinha. Não há essa pesquisa. Muito bem, Anderson Bizzock. Pode prosseguir com a palavra? Essa tradição do Peru nos Estados Unidos da América veio da Turquia. Afinal, Turkey. Daniel? Uma confusão de países. Ele falou uma tradução dos Estados Unidos, citou o país Peru e citou a Turquia. Ele não sabe de qual país ele tá falando. Peru, Turquia ou Estados Unidos? Bem, eles estavam tentando esplanar, mas... Coutinho e copa... A palavra Anderson Bizzock que essa interrupção foi completamente... Sem sentido. Sem sentido. Essa tradição veio da Turquia, pois lá eles comiam uma ave que era ligeiramente diferente do Turkey que os americanos se acostumavam durante tanto tempo. E essa ave era o Chester. Daniel? Obviamente a interrupção foi sem sentido na passada, mas agora ele fez a mesma piada, né? Turkey, Turquia. Ele não conseguiu realmente explicar o que ele estava tentando explicar e por isso continuou com a palavra Daniel Nascimento. Bom, o Peru, ele tem as partes do corpo como bico, cabeça, pescoço, Max Castro, pelo amor de Deus. Bico não é uma parte do corpo. Eu tenho um livro de biologia, não vejo bico na minha parte do corpo. Marcos Castro vai ficar com a palavra porque ele é o dono do canal. Ele é o dono do canal e ele continua com a palavra. Bico, como eu estou dizendo, não é uma parte do corpo humano e sim uma parte do corpo do Peru. O Peru, por sua vez, que não é, eu queria deixar bem claro que ele não é... Anderson? Marcos Castro claramente falou por sua vez, então é a minha vez. Muito bem, Anderson Bioshock, você tem um minuto para continuar falando sobre o Peru. A carne do Peru, ela tem uma reclamação de que ela... Marcos Castro? A carne do Peru nunca reclamou nada. De acordo, pode continuar, você tem 54 segundos. A carne do Peru é temperada de forma suave para que as famílias não tenham problemas durante a festa de ação de gra... Daniela Cimento? Acho que se eu fui interrompido por um gosto pessoal, eu acho que ele também está falando de um gosto pessoal, tem gente que tempera o Peru do jeito que quiser. Cada um tempera com o tempero que lhe convém. Daniela Cimento, 45 segundos para falar sobre o Peru. Bom, o Peru, ele... Anderson Bioshock, nitidamente, ele ia falar o Glu-Glu e foi interrompido pelo quê? Pela sabedoria. Muito bem, 42 segundos para falar sobre o Peru. Muito se falou aqui pelo... O Peru não é como comida, mas esquecemos do Peru como um animal livre na sociedade animal. Ele nasce... Os animais não possuem o neocórtex de forma habilitada a desenvolver uma sociedade. Chupa. Quem entendeu vai dar a palavra para o Marcos Castro. Eu entendi, óbvio. Então, por favor, Marcos Castro, continue com a palavra. O Peru não possui o senso de liberdade, mas sim, os perus têm liberdade uma vez quando... que eles não... Então, começamos agora o jogo quem fala mais preposições. Marcos Castro está ali. Mas... Quem quando o quê? Não é quando eu. O jogo não é quem diz mais preposições, então, quem continua com a palavra é... Anderson Bzoch, 26 segundos. O Peru e o Chester são primos, assim como as galinhas são dos dinossauros. Marcos Castro? Já viu a árvore genealógica do Peru e do Chester para saber se eles compartilham um avô para saber se o pai do Peru e o pai do Chester são irmãos? Foi uma pergunta... Retórica. Eles não são primos. Podem vir a ser, mas não é uma regra geral. Bom, se não é uma regra geral, já que você é o dono do canal, vou passar a palavra para você. 20 segundos, Marcos Castro. Estamos esquecendo também do Peru como objeto sexual que é muito usado de forma pejorativa. Quando a pessoa fala muito usado, é só você sair por aí perguntando. Eu acho que não... Não. Não existem pessoas tantas assim para dizer muitos. Argumentação... Só sou eu que... Argumentação não foi clara, vou ser obrigado a deixar a palavra com Marcos Castro mesmo achando que as pessoas se referem ao órgão genital como o Peru. Marcos Castro, você tem 13 segundos. Eu queria dizer, inclusive, além desse gesto homofóbico, né, dizendo que muitas pessoas não aderem ao Peru, sim, o Peru é muito utilizado como fo... Anderson. Só quero me esclarecer, eu achei que pessoas tinham desejo sexual pelo animal. Pode continuar com a palavra Marcos Castro. Continua com a palavra Marcos Castro. Cinco segundos para falar sobre Peru. Na verdade, você também está sendo panfóbico sobre as pessoas que também gostam de... Daniel Nascimento. Ele falou panfóbico depois deu risada, eu acho que isso é uma falta de respeito. Muito bem, uma falta de respeito aos... aos... aos pãs. Um segundo para falar sobre o Peru. Daniel Nascimento. O Peru faz tudo! e celebra o jogo com essa desgraça! Bom, e o troféu vai para Daniel Nascimento! Ai, gente, gente, para, eu não sabia. Gente, ele é lindo! Oh, pesado! Eu queria muito agradecer a minha mãe, meu pai, a todos vocês, para curtir o canal, compartilhar, entendeu? Se inscrever, não só no canal do Marcos Castro, queria também dizer aqui para se inscrever no canal dos Barbixas, entendeu? Que também precisa de inscritos. E dizer que foi muito difícil chegar aqui, eu estudei muito para isso, eu acho que esse é o momento para os perus saírem de casa! Corra, perus! Corra!